E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o Franklin. Ó, meu carro foi apreendido, que merda, depois eu preciso recuperar ele, que bosta. Pessoal, como vocês viram no título, está aqui a terceira planta peiote. Terceira? Patif, mas você só trouxe uma, você tá muito louco. Bom galera, então está aqui a planta peiote, deixa eu mostrar a localização no mapa antes de explicar algumas coisinhas pra vocês. Ponto de referência, eu usei essa estradinha aqui, tá? Você vem descendo por ela, aí você vai passar por esse caminho de fora aqui, e aí vai ficar no alto de uma colina aqui. Você vai conseguir chegar? Não. Então você vai ter que vir de helicóptero, sim jovens, aqui está o helicóptero. Mas só pra vocês terem uma noção do ponto de marcação dela no mapa. Olha pra essa pontezinha aqui, vem mais ou menos pra cá, deixa eu tirar a marcação. Aqui tem uma reta, tá vendo? Coloca o seu negocinho aqui em cima, é aqui o ponto, venha de helicóptero, porque senão você não chega aqui. E aqui está a planta peiote, tá? Galera, o que eu vou explicar nesse vídeo, porque é a terceira. Eu vou explicar como funcionam todas as plantas peiotes de aqui em diante, tá? É o seguinte, são 27 no jogo, porém nem todas vão dar bichos diferentes. Por exemplo, essa aqui, vamos lá, vamos comer a planta peiote, vamos parar de falar. Nesse caso aqui, eu vou comer a planta peiote e eu vou virar alguma ave, tá? Se você, naquele primeiro lugar, naquele primeiro local que eu mostrar, você der save, der um save rápido, antes de pegar a planta... Ó, agora dessa vez eu virei o quê? É uma pomba? Que porra é essa aqui, gente? Ah, é um corvo, olha, que foda, velho, sou um corvo, caralho. Punk, hein? Ó, cocô, cocô, caga também. Então, pessoal, é o seguinte, não tem tantos animais assim... Puta, cala a boca, Franklin, cacete. Vamos na água, deixei com o corvo na água. Bom, pessoal, então, existem várias plantas peiote pelo jogo, tá? São 27, porém algumas dão animais repetidos. E, ó, pra você mudar de animal é muito simples, então vamos lá. Vou me matar, certo? Eu me matei, eu vou voltar a ser o Franklin. Eu não precisava ter me matado, na verdade, né? E aí a gente vai dar o loading rápido. Quem me ensinou isso aqui, aliás, foi o Dave Jones, pessoal. O Dave Jones Gameplay RJ, vai ter um link pro Dave aí. Foi ele que me ensinou esse esqueminha do fast load. Então você vê aqui no jogo, carregar um jogo e abre novamente ali o último save que você fez. Pessoal, quem me ensinou foi o Dave. Eu e o Dave tamo caçando juntos isso aqui. A gente vai revirando a internet, revirando o mapa. A gente tá realmente muito dedicado. Então eu vou deixar um link pro canal do Dave Jones pra que vocês possam visitar e entender. Por que chama tudo sobre essas plantas? Porque o processo é muito simples. Então você dá esse loading e você abre de novo. O Dave, no canal dele, ele colocou lá uma do cachorro. Eu também vou trazer aqui daqui a um tempo. Mas é no meio da cidade. Você pode virar cachorro, você pode virar javali, você pode virar a maioria dos bichos terrestres, pessoal. Então, as 27 plantas peiotes, elas não vão dar um resultado diferenciado. Vai ter uma que vai dar animais que voam, uma que vai dar animais da água. Bom, da água a gente ainda não sabe, mas a gente sabe dos que voam e dos animais da terra. Se eu sair aqui do helicóptero, foi aqui que eu fiz o save, né? E agora vocês viram então, eu virei um corvo. Só que se eu vier aqui comer a planta de novo, eu vou virar uma outra bagaça, né? Quer dizer, se deu certo, do mesmo jeito a outra vez. Então vocês podem ver que eu já gravei, por exemplo, naquele primeiro lá, gaivota e galinha. E nesse aqui, eu já gravei corvo. E agora eu vou virar uma outra coisa, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele vai virar. E dessa vez eu virei uma águia. Da hora, hein? É um falcão ou uma águia? O que eu posso chamar isso aqui? Ou de gaviota? Todo mundo me zoa da gaviota. Bom, enfim. É um falcão, né? E não alguma nessa coisa nos braços por aí. Bom, então pessoal, resumidamente é isso as plantas. Então você tem 27 localizações pra liberar os extras do jogo. Olha, vamos lá na polícia. Deixa eu ver se eu consigo encher o saco da polícia um pouquinho. Ah! Então pessoal, é isso. Aí você dá o save e você libera. Outra coisa pra falar sobre essa planta, ela é real. Ela existe na vida real, tá? Uma planta alucinagem, é chamada peiote. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. E dizem que é mó viagem, mano. Que o bagulho é assim. Então, você quer testar todos os bichos dessa bagaça, você fica fazendo esse esqueminha do load, tá? Eu e o Dave estamos numa procura maluca pela debaixo da água. Teve um menino que comentou no meu último vídeo. Eu fiquei duas horas procurando um lugar que ele comentou. Era mentira. Então, por favor, parem. Mas é isso aí. É tudo isso. Tudo que tem pra falar sobre a planta é isso. Existem 27. Os animais vão se repetir. Eu acredito que é por bioma. Então existe uma planta de aves. Existe uma planta de gato. Que eu já vi imagens também. Mas eu não sei onde tá. O cara que liberou essas imagens não colocou o local da planta. Existe a do cachorro, que é a que o Dave colocou. E da cachorro, javali, leopardo e os caralho. E eu acredito sinceramente que existe uma planta peiote na água. Então não é assim. Ah, jogando de onça. Jogando de javali. Jogando de gato. Jogando de cachorro, não. É a localização das plantas. E vai ter animais terrestres, animais voadores, animais marinhos e tudo mais. Beleza? Eu espero que isso esclareça um pouquinho as dúvidas. Mas, como eu falei pra vocês, eu e o Dave tamo trabalhando junto. Eu sei que tem muito youtuber fazendo já essas plantas. Tá todo mundo maluco, porque isso é muito irado. E eu já vi muito canal. Vocês recomendaram muito canal. O Serial Sun tá fazendo também e tal. Então cada um vai ter a sua cobertura diferenciada aí. Eu tô sempre procurando as plantas novas. E como eu falei, você pode ficar aqui repetindo a planta 500 vezes. E você vai ter 500 animais diferentes. Mas eu realmente tô procurando aí, ó. Agora veio um... Que porra é essa aqui, gente? Não sei que bicho que é esse. Eu era o Frank. Um biguá. Cara, o que que é um biguá, gente? Meu Deus do céu. Aí, ó. E agora a gente é um biguá. Beleza, pessoal? Então é isso que tem pra falar sobre as plantas. Tô na procura. Tem outros youtubers. Como eu já falei, não é uma guerra de conteúdo. Tem muita gente fazendo. Então, isso aí. Continuem compartilhando. Eu falei no último vídeo, pessoal. O Patife, o Sancho ou outro. Mano, da hora. Porque eu já fui lá ver também. Eu já tinha achado aquilo ali com o Dave. Mas a gente vai continuar procurando. E continuar trazendo o máximo pra vocês. A minha meta é achar a planta da água. Porque ninguém no mundo ainda achou essa porra. Eu tô nadando por esse oceano inteiro atrás dessa bagaça. Puta que pariu. Já matei mais um bicho. Então é isso aí, pessoal. Isso é tudo que tem pra falar sobre as plantas. Bora, vamos caçar. Quem achar coisa, manda aí. Eu não vou mais procurar nada que não tiver print. Então, se você quiser mandar o Sancho, manda um print, por favor. Vocês me ajudam muito mandando. Ah, o Sunnyplay também já achou aquela outra lá. Ele até achou antes de mim. Só que ele tava editando. Enquanto isso, eu coloquei o meu vídeo no ar. E o Sancho achado até acho que antes de mim aquela última planta. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto na busca. Vamos voar, Franklin. Voa, Franklin! Voa! Voa! Pessoal, assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar, deixar um joinha favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!